Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Eu sou a Adrika, brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, vocês já me conhecem. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Adriana, todos me conhecem por dicas. Se você já é inscrito no canal, agradeço muito a você por sua inscrição. Se você não é inscrito, convido a você que conheça, que se inscreva, que ative o sininho de notificação. E já dá aquela curtida, gente, no começo do vídeo para vocês não esquecerem. Hoje, gente, eu quero conversar com vocês um assunto bem legal. Muitas pessoas têm essa dúvida em relação a preconceito. Porque muitas pessoas falam que os americanos têm meio que preconceito com outra raça. Aí falam assim, será que existe preconceito no meio dos americanos contra os brasileiros? Como que eles tratam os brasileiros? Será que eles tratam mal? Será que eles tratam bem? Será que eu vou ser bem recebido? Então, é assim, gente. Os americanos, eles são muito reservados. É uma cultura totalmente diferente da nossa cultura brasileira. Não tem como comparar. Até algumas pessoas pintam os americanos como chatos, como pessoas que não são felizes. Porque se você sair na rua, você não vê ninguém na porta de casa. Raramente você vai ver um vizinho conversando com o outro. Aqui não tem aqueles barulhos na rua de música alta. Ai, mas os americanos, então, não são felizes. Eles são felizes do jeito deles, entendeu? Como a cultura deles é assim, é o jeito, entendeu? Cada cultura tem um jeito diferente. E esse é o jeito dos americanos. Eles são reservados, são muito na deles. Então, eles têm um jeito diferente. Igual, vamos colocar aí. Tem americano que gosta de música alta. Tem americano que gosta de conversar. Tem americano que gosta de abraçar. Tem americano que gosta de beijar. Então, isso é muito relativo. Não é porque é americano que ele vai ser 100% de um jeito ou 100% do outro. Igual brasileiro. Vamos usar um exemplo aí. Alguns brasileiros não gostam de funk. Alguns brasileiros não gostam de samba. Que é o meu caso. Eu gosto de rock e eu sou brasileira. Existe... Brasileiro que gosta de bagunça. E existe brasileiro que não gosta de bagunça. Então, é muito relativo, gente. E em relação a preconceito, eu falo a verdade pra vocês. Eu nunca senti... Nunca... Eu nunca... É... Sofri preconceito. Nunca mesmo. E olha que... Eu não sei falar inglês. Né? Hoje eu entendo. Eu tenho muita dificuldade pra responder. Então, às vezes, quando eu entendo e vou responder, eu respondo palavra por palavra. Mas isso faz parte também. Porque os americanos que falam português, a maioria deles falam assim também, né? Palavras por palavras. Mas eu nunca sofri preconceito. Sabe? Eu sofro muito preconceito pelos próprios brasileiros, né? O próprio brasileiro, ele é meio... Assim, não gosta de ter contato com os brasileiros. Né? Tipo assim, eu me preservo muito. Como eu digo pra vocês, eu não sou... De conversar nem com a minha raça, nem com quem não é. Entendeu? Assim, eu... Só que assim, é que nem eu falo. Eu sou muito precavida com brasileiro aqui. Mas é... Agora, tipo assim, se tem um brasileiro ali, eu escuto falando português, eu fico quieta. Eu não quero nem que saiba que eu sou brasileira. Então, é o que acontece. Igual eu, eu encontrei duas moças em São Francisco. Aí, elas... É... Se tem Instagram, não sei o que, adicionou no Instagram. Tudo aí, quando foi um mês depois, excluíram do Instagram. Né? Então, tô cagando, né? Perdoa a palavra. Mas, assim, o maior preconceito, gente, não é de americano com a gente. O maior preconceito mesmo, às vezes, é de brasileiro com brasileiro. E como aqui, gente, é um estado da Califórnia, é um estado que é 80% imigrante, né? Tem mais imigrantes do que americano. Tem muita gente do México. Tem gente da China. Tem gente do Japão. Tem gente de Portugal. Então, eles já são acostumados com pessoas de fora, né? Então, não existe. Ao contrário, tem pessoas que, quando sabem que você é brasileiro, eles querem conversar, perguntam as coisas pra vocês. Ah, você conhece o Neymar? Como se... né? Você que já... Menino, você conhece o Neymar? Você já viu o Neymar? Falei, não, nunca vi o Neymar. Então, é até engraçado, que as pessoas acham, ah, você é de onde? Você é de São Paulo? Do Rio de Janeiro? Então, eles perguntam, ah, você já foi em carnaval? Pergunta essas coisas, entendeu? Então, assim, é até legal. Tem pessoas que, quando sabem que você é brasileiro, tratam você super bem. Agora, tem pessoas que não vão tratar mal, mas eles são na dele. Mas não porque eles têm preconceito, entendeu? Mas porque eles são assim mesmo. Não tem essa coisa de... O brasileiro, não. O brasileiro, quando ele tá no Brasil e vai um gringo, ou vai... Ou pessoa de outro país, o brasileiro já quer agradar, já quer fazer isso, já quer fazer aquilo, né? Nem todos também, né? Mas 90% é assim. Aqui, não. Eles não fazem questão de agradar, gente. Eles não fazem questão de agradar você. Mas isso é porque é a cultura deles. Não é porque eles têm preconceito, ou porque eles são chatos. Não, é o jeito. Então, a gente vai até acostumando, né? A gente vai até pegando esse estilo fechadão deles, né? Então, assim, é até bom você estar no seu cantinho ali, evitar muito contato com outras pessoas, né? Porque, outra, a gente tá aqui pra trabalhar, a gente tá aqui pra correr atrás das nossas coisas. A gente não tá aqui pra ficar fazendo amizadinha e ficar perdendo tempo com coisas que não acrescentam, entendeu? Se for pra acrescentar, a gente tá lá. Se não for pra acrescentar, a gente fica no nosso canto. E é assim que funciona. Então, não existe preconceito dos americanos em relação aos imigrantes. Pelo menos no estado da Califórnia. Se vocês vivem em outro estado e vocês acham que vocês passam por alguma coisa, deixem aí nos comentários que isso vai ajudar bastante. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. O vídeo curto. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de curtir. E não deixem de compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui.